Olá, eu sou Júlia Fontes, artista orientadora de teatro da região Sul 2. Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá, turma! Bem-vindas e bem-vindos! Está todo mundo em casa? Eu espero que sim! Eu sou Júlia e vamos iniciar agora a nossa quinta orientação artística de teatro. Vem comigo! E para quem está chegando agora por aqui, eu vou deixar em algum lugar aqui na tela. Vai aparecer um link para que vocês possam acessar a minha playlist, onde vão ter os outros vídeos das orientações antigas e por eles vocês conseguem se orientar melhor, tá bom? E eu inicio essa orientação trazendo a memória da última orientação que foi feita em coletivo unindo todos os artistas orientadores da região Sul 2. Nessa última orientação chamada Cartas para o Futuro, nós fizemos um exercício criativo de intercâmbio entre as linguagens e cada artista pôde escrever uma carta para o futuro. Depois trocamos essas cartas e cada um interpretou pela sua linguagem, pela estética, pelos caminhos artísticos que vêm trabalhando. Tá muito legal! Eu aconselho quem puder ver, quem quiser ver. Eu vou deixar o link aqui em algum lugar também na tela para que vocês possam acompanhar, tá bom? Minhas últimas orientações solo, eu venho propondo uma jornada criativa através de exercícios utilizados em alguns treinamentos de ator e da atriz que se utilizam das ferramentas e dos recursos importantes para quem trabalha com atuação que é a memória, que são as emoções, que é o trabalho no corpo que é o trabalho da expansão dessa percepção do que acontece internamente e do que acontece externamente. Então esse tem sido o nosso trajeto e hoje eu proponho uma espécie de ginástica sensorial para que a gente possa expandir esses canais de recepção, de captação de informações do mundo para que a gente possa se utilizar das nossas sensações, da nossa emoção, do nosso corpo para capturar melhor as informações de cada vivência, de cada experiência e assim a gente consegue também ampliar a nossa memória já que entendemos a memória como esse lugar do acervo individual e coletivo que todos nós construímos e nutrimos a cada ação, a cada produção nossa, a cada imaginação então que a gente possa ampliar esses canais de receptores, essa percepção e assim ampliar a nossa memória também, tá bom? Então vamos lá? Começar o exercício de hoje eu vou pedir para vocês se colocarem naquele espaço de criação na casa de vocês onde vocês possam ter uma certa privacidade, silêncio e que vocês possam se concentrar no aqui e agora porque é exatamente isso que a gente vai trabalhar hoje esse modo mais presente, mais estado atento ao que acontece dentro, fora nesse encontro do eu com o mundo, do eu com o outro então por isso, a partir de agora, eu vou cortar o meu vídeo e vocês vão ficar apenas com a minha voz e algumas imagens que eu capturei ao experimentar o exercício que eu vou propor agora para vocês tá bom? Então eu espero que vocês aproveitem e se entreguem a essa experiência sensorial de ampliação dos nossos sentidos vamos lá? Vamos começar com o exercício de observação Escolha uma posição confortável pode ser deitada ou sentada como preferir feche os olhos respire fundo e perceba o que se move em você ao respirar qual o percurso que o afaz ao entrar e sair do seu corpo agora sinta como está o seu corpo o que sente no aqui e agora há algo que o incomoda? se sim, tente ajustar se for possível em seguida, busque, de olhos fechados, se localizar no espaço ative o seu GPS interno e tente lembrar de toda a espacialidade de onde você está e como você ocupa esse território apenas observe com as antenas dos sentidos mais ligadas procure observar o que se passa nesse fenômeno veja com os olhos de dentro como você está como está o seu estado geral agora neste momento faça um raio X do seu momento presente no aqui e agora registre em sua memória todo esse fenômeno que se passou abra os olhos observe ao redor faça novamente um raio X do que acontece com você ao abrir os olhos e encontrar o externo o que se passou nesse encontro do interno com o externo registre memorize agora eu vou trazer mais alguns estímulos que vão te colocar em relação com o mundo vamos usar os nossos principais sentidos os mais conhecidos então a partir de agora procure onde você está cinco coisas que você consegue ver depois quatro coisas que você consegue tocar agora três coisas que você consegue ouvir em seguida duas coisas que você consegue cheirar e para finalizar uma coisa que você consegue degustar captou bem as informações agora registre e memorize tudo o que se passou como você está agora conseguiu sentir-se mais ampliada ampliado em seus sentidos agora convido vocês a levar essa experiência para a relação com a casa de vocês vamos nos movimentar a partir de agora você vai começar andando pela sua casa passeando pelos cômodos e buscando manter a mesma atenção no aqui e agora dos primeiros exercícios ativando ampliando e expandindo os sentidos de conexão consigo mesma consigo mesmo e com o mundo vamos lá ande pela sua casa observando seu corpo no espaço seu movimento e caminhar emoções sensações e pensamentos que vinherem à tona objetos externos que mais chamarem a atenção móveis decoração eletrodomésticos encontro com outras pessoas e ou animais de estimação se houver cores sons cheiros texturas gostos linhas formas e tudo mais que chamar a atenção nessa caminhada após uma movência sem pressa pela sua casa você pode voltar ao seu ponto de origem e descansar um pouco feche os olhos e tente novamente fazer um raio-x para buscar novas informações na memória do que ficou mais presente registre e memorize as descobertas e os exercícios que eu trouxe hoje são utilizados em vários métodos de trabalho de treinamento do ator e da atriz e no Brasil foram difundidos especialmente pelo Augusto Boal e teorizados também no livro da pesquisadora Sônia Machado de Azevedo e também são utilizados pela psicologia especialmente pela abordagem da psicossomática quando trabalha com exercícios para o alívio do estresse e da ansiedade baseado no grounding que são exercícios que nos ajudam a trazer atenção para o aqui e agora utilizando nosso corpo utilizando o foco dos sentidos para que possamos estar cada vez mais presente então vou deixar aqui o material de apoio aqui na descrição desse vídeo quem quiser aprofundar vou deixar alguns links aqui embaixo tá bom? e após toda essa experiência eu queria deixar de sugestão para vocês para que pudessem relatar esse testemunho interno do que aconteceu quando vocês puderam ampliar essas percepções então se vocês puderem criar algo pode ser um relato escrito pode ser uma pintura pode ser um trabalho corporal uma coreografia pode ser um texto teatral para que vocês possam materializar trazer para o concreto e a obra de arte é essa materialização da experiência né? então sugiro que vocês possam criar alguma obra com essa experiência de vocês e que seja possível de trocar de ser testemunhada e apreciada por outra pessoa tá bom? então fique à vontade espero que vocês utilizem toda a criatividade de vocês para deixar relatado essa experiência chegamos ao final de nossa orientação de hoje eu deixo vocês na esperança de que possam ter aproveitado essa experiência de que tenham curtido essa ginástica sensorial que possam ter expandido e ampliado essas percepções e que mantenham-se atentos disponíveis e observando esses fenômenos que acontecem dentro fora cada vez mais espero vê-las e vê-los em breve agradeço a presença e até mais chegamos ao final de nossa orientação fiquem ligados que toda semana será publicado um novo material pelas plataformas do programa vocacional e eu adoraria ouvir o seu relato ele é muito importante fala o que achou aqui nos comentários e se gostou não esquece de curtir o vídeo hein se inscreva nesse canal e divulguem para a família e os amigos ah e se forem divulgar nas redes sociais de vocês não esqueçam das hashtags que estamos usando tá bom se quiserem me enviar as produções de vocês manda um e-mail para o endereço que segue eu ficarei feliz em ter notícias suas e por hoje ficamos por aqui valeu e até a próxima orientação